Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Galerinho, cara do drogado, um super vídeo aqui pra vocês, rápido, pessoal Eu só vou mostrar uma super oferta aqui da PlayStory que ela disponibilizou pra vocês, que é esse game aqui, ó Modern Combat 4, Zero-Or não sei como se pronuncia esse nome Olha pessoal, o jogo era de R$ 7,99 Por apenas R$ 0,40 Então é só um super vídeo pra vocês aí Rápido, só pra mostrar pra vocês aí Caso vocês tenham O cartão aí da Play Store Vale presentes, essas coisas aí Para baixar ou até mesmo Um cartão de crédito É pra vocês fazerem o download do jogo Ele tá custando R$ 0,40 De R$ 7,99 Mais de 90% de desconto E o game é muito bom Eu já joguei esse game aqui É um jogo de tiro E muito bom mesmo Então caso vocês queiram Baixar o jogo, apesar de não Estar de graça Mas se você tem Nesse cartão aí Praticamente vai sair de graça E pessoal, eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo, é só pra mostrar mesmo Uma notificaçãozinha aí Pra vocês ficarem bem atentos aí Com esse game que está quase Grátis aí na Play Store Modern Combat 4 Zero War Eu não sei como é que se pronuncia Pronuncia esse nome Mas é assim Mais de um milhão de downloads Então deixa aqui o like no vídeo Pra gente sempre estar mostrando novos tutoriais Vídeos para o canal Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Fui E pessoal, vou deixar um card aí na descrição Um card aí no vídeo Mostrando como adicionar cartão Na Play Store Valeu Fui